Quero trazer uma reflexão para você no Evangelho de João, capítulo 10, versos 27 a 29, que nos diz As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Queremos destacar apenas a primeira parte do verso que diz As minhas ovelhas ouvem a minha voz, as ovelhas ouvem a voz do seu pastor amado, e ao reconhecerem a sua voz, retornam à casa do seu pastor. Quando ouvimos a voz de Jesus, não importa em qual situação que nos encontremos, nossa alma reconhece quem ele é, e o que ele pode fazer por nós. A sua voz nos guiará pelo caminho de volta, pois a sua voz é inconfundível. A ovelha não tem dúvidas, vai ao seu encontro sem demora, e o pastor cuidará que o seu retorno seja em paz e segurança para junto de seus braços, porque ele sabe onde ela está, e a observa de longe, pelo caminho que vem seguindo de volta. Que hoje você possa ouvir essa voz, a voz do pastor amado, a voz inconfundível de Jesus Cristo, e volte para a casa do Pai, para os seus braços de amor, para junto de Deus para sempre. Receba a sua bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.